O que é torto e o que é direito diante da vida O que é dito como certo eu duvido Sou fraco, safado, sofrido e não minto pra mim Vou montado no meu medo e mesmo que eu caia Sou cobaia de mim mesmo, no amor e na raiva Vida e mexe eu me complico e reciclo Tô farto e tô forte e tô vivo com sua mão no fim Lá do alto do telhado pula quem quiser Só o gato que é gaiato cai de pé Lá do alto do telhado pula quem quiser Só o gato que é gaiato cai de pé E pra quem anda nos trilhos Cuidado com o trem Eu por mim já descarrilho e não atendo a ninguém Só me rendo pelo brilho de quem Vai fundo e mergulha com tudo pra dentro de si E se a gente coincidisse num sonho qualquer Eu contigo e tu comigo, os dois homem e mulher Sendo a soma e tendo a chance de ser Um par de pessoas na boa vivendo felizes Lá do alto do telhado pula quem quiser Só o gato que é gaiato cai de pé Lá do alto do telhado pula quem quiser Só o gato que é gaiato cai de pé Lá do alto do telhado pula quem quiser Só o gato que é gaiato cai de pé Lá do alto do telhado pula quem quiser Só o gato que é gaiato cai de pé Lá do alto do telhado pula quem quiser Só o gato que é gaiato cai de pé Lá do alto do telhado pula quem quiser Só o gato que é gaiato cai de pé Lá do alto do telhado pula quem quiser Só o gato que é gaiato cai de pé Lá do alto do telhado do barco O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Um caipira urbano, macuna, imando Inventando rimas, cismando porquês Um eixo de muxo, um anjo do lixo Um híbrido esdruxo, um afro-chinês Ex, bom menino, reclamando e rindo Da desgraça pouca, da estética oca Do mito do artista, do miserologista PhD em dúvida A mudo da vida diante de vocês Pós tudo, nada, pós nada Tudo ou nada, outra vez Pós tudo, nada, pós nada Tudo ou nada, outra vez O que é que eu tô fazendo aqui? Vivendo vai e vem, entra a descrença e a fé Batendo e dando a cara pra bater Vivendo vai e vem, entra a descrença e a fé Batendo e dando a cara pra bater A utopia é o nosso mote A utopia é o nosso mote do outro dia Apocalipse Se o menino vem transar comigo Não corra o risco de não se arriscar Que o amor é tudo que ainda faz sentido Dura e quanto durar Se o menino vem transar Se o menino vem transar comigo Não corra o risco de não se arriscar Que o amor é tudo que ainda faz sentido Dura e quanto durar Pós tudo, nada, pós nada Tudo pode pintar Pós tudo, nada, pós nada Tudo pode pintar O que é que eu tô fazendo aqui? Vivendo vai e vem, entra a descrença e a fé Batendo e dando a cara pra bater Vivendo vai e vem, entra a descrença e a fé Batendo e dando a cara pra bater Vivendo vai e vem, entra a descrença e a fé Batendo e dando a cara pra bater Batendo e dando a cara pra bater Batendo e dando a cara pra... Você queimou o filme Meu bem In other words, you killed me Também Eu quis um happy ending Você só fez suspense Eu quis romance Você fez comédia E o palhaço fui eu Ganhei um Oscar por esse papel Os brutos também amam Meu bem Seus truques não enganam ninguém Você é a gente dupla Você nos sabotou Você foi criptomita pra mim Pra minha superpaixão Olhar-se assim lá no meu coração Eu quis um happy ending Você só fez suspense Eu quis romance Você fez comédia E o palhaço fui eu Ganhei um Oscar por esse papel E o palhaço fui eu Ganhei um Oscar por esse papel E o palhaço fui eu Ganhei um Oscar por esse papel Dentro da minha cabeça mora uma penca de gente Que fala pela minha boca Subloca o meu pensamento Faz o que bem entende Penca de gente louca Ninguém é um Ninguém é um só Ninguém é um Ninguém é um só Ninguém é um 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 só Fico sentado Ninguém é um Ninguém é um Dentro da minha cabeça mora uma penca de gente Que fala pela minha boca Subloca o meu pensamento Faz o que bem tente Penca de gente louca Fico sentado na velha poltrona Num canto da sala Na casa da minha cabeça Desimbeste, eu solto os duvidos E empresto a minha fala Pra ver o que essa gente pensa Dentro de mim pensamento Elenco e plateia seleta Me acompanha e me completa Humileta de mil sabores Actores de comedia Como os três patetas Ninguém é um Ninguém é um só Ninguém é um Ninguém é um Ninguém é um só Ninguém é um 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 só Ficou difícil Tudo aquilo, nada disso Sobrou meu velho vício de sonhar Pular de precipício em precipício Ossos do ofício Pagar pra ver o invisível E depois enxergar Que é uma pena Mas você não vale a pena Não vale uma fisgada dessa dor Não cabe como rima de um poema De tão pequena Mas vai e vem veneno Nem me condena ao rancor De repente cai o nível E eu me sinto um imbecil Repetindo, repetindo, repetindo Como num disco riscado O velho texto batido Dos amantes mal amados Dos amores mal vividos E o terror de ser deixado Cutucando, relembrando, reabrindo A mesma velha ferida E é pra não ter recaída Que eu não me deixo esquecer Que é uma pena Mas você não vale a pena De repente cai o nível E eu me sinto um imbecil E eu me sinto um imbecil Repetindo, repetindo, repetindo Repetindo, repetindo Como num disco riscado O velho texto batido Dos amantes mal amados Dos amores mal vividos E o terror de ser deixado E o terror de ser deixado Cutucando, relembrando, reabrindo A mesma velha ferida E é pra não ter recaída Que eu não me deixo esquecer Que é uma pena Mas você não vale a pena Eu manipule meu medo Não manipule meu medo Não manipule meu medo Não manipule meu medo A minha paranoia é uma jibóia Que me engole em segredo A minha vida é uma neurose sem fim Hoje eu tomei Hoje eu tomei uma overtose de mim Enchei o sapo Aquele banho e papel De tanto insula e sapo Eu custo o caçadão Tirei o alarme do carro Fumei meu seguro de vida E não vou botar o cigarro E nem vou parar com a bebida E não, mãe, pule meu medo Meu medo, meu medo Meu medo, filho da culpa Fobia, filha da mãe E medo, filho da culpa Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo A minha paranoia é uma jibóia Que me engole em segredo Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo A minha paranoia é uma jibóia Que me engole em segredo A minha vida é uma neurose sem fim Hoje eu tomei uma overtose de mim Enchei o saco Aquele velho papel De tanto insula e sapo Eu custo o caçadão Tirei o alarme do carro Fumei meu seguro de vida E não vou botar o cigarro E nem vou parar com a bebida E não, mãe, pule meu medo Meu medo, meu medo Meu medo, filho da culpa Sou minha filha da mãe E medo, filho da culpa Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo A minha paranoia é uma jibóia Que me engole em segredo Ai, 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 Johnny Ai, ai, Alfredo A minha paranoia é uma jibóia Da janela do último andar A cidade se suicida É difícil não se jogar É tão fácil acabar com a vida Fim de tarde, avenida São João Na cidade A natureza é meio morta A saudade é o luar do sertão É o catulo da paixão Cantando moda Noites morenas Moça da roça Verdes veredas Guimarães rosa Vento deu lá no Buritinho Urubu a ripou o ar Meu amor se esqueceu Que me prometeu Que a gente ia se casar E não tá fácil de ser feliz Mas meu lado Simples de ser Diz que a gente é Que é pesto E não pega Deixa e não deixa acontecer Na janela do último andar A cidade se suicida É difícil não se jogar É tão fácil acabar com a vida Fim de tarde, avenida São João Na cidade a natureza É meio morta A saudade é o luar do sertão É o catulo da paixão Cantando moda Noites morena Noites morenas Moça da roça Verdes veredas Guimarães rosa Se o assunto é viver Se o assunto é viver Seu moço Viver sim é que é perigoso É que o gozo tem preço Certo é o avesso E o medo não larga o osso E não tá fácil de ser feliz Mas meu lado Simples de ser Diz que a gente é Que é pesto E não pega Deixe E não deixa acontecer Vim de tarde Avenida São João Na cidade a natureza É meio morta A saudade é o luar do sertão É o catulo da paixão Cantando moda Vim de tarde, avenida São João Na cidade a natureza É meio morta A saudade é o luar do sertão É o catulo da paixão Cantando moda Vim de tarde, avenida São João Na cidade a natureza É meio morta A saudade é o luar do sertão É o catulo da paixão Cantando moda Vim de tarde, avenida São João Das mansas tardes paulistanas Tentas te lembrar Do cheiro ameno das manhãs Correndo contra o mar Teus marinheiros de água doce Teus nadadores matinais Se a correnteza do tempo Se a correnteza do tempo Voltasse atrás Belas francesas de aluguel E a lua cheia em teu leito Olhando o céu Já não serve aos passarinhos Pobre fonte envenenada Já já não move mais luz Teu pranto de águas passadas Ao gosto das maronas E dos lumbares 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 Arrastam tanto As correntes Fantasma fétido e baldio Ainda és maior Que a tua gente Meu rei Luz de fogo Mar de prata E a saudade arde Ai, ai, ai E a paixão é uma cilada No vai bem da vida Luz de fogo Mar de prata E a saudade arde Ai, ai, ai E a paixão é uma cilada No vai bem da vida Fui na balada do meu amor Desabalada ela devandou Diz que tinha medo E que eu era um bebado sonhador Não tenho nada Mas tenho a dor Cada fisgada me faz cantor Canto a triste beleza Dessa tristeza que me pegou Luz de fogo Mar de prata E a saudade arde Ai, ai, ai E a paixão é uma cilada No vai bem da vida Malditos olhos morenos Bendita seja a cachaça A solidão é um veneno E a gente se embriaga Pelos amores perdidos Por mais um sonho que passa Se eu te pego Cupido Acabo com a tua raça Luz de fogo Mar de prata E a saudade arde Ai, ai, ai E a paixão é uma cilada No vai bem da vida Luz de fogo Mar del plata E a saudade arde Ai, ai, ai E a paixão é uma cilada No vai bem da vida Fui na balada do meu amor Desabalada ela devandou Diz que tinha medo E que eu era um bebado sonhador Não tenho nada Mas tenho a dor Cada fisgada me faz cantor Canto a triste beleza Dessa tristeza que me pegou Malditos olhos morenos Bendita seja a cachaça A solidão é um veneno E a gente se embriaga Pelos amores perdidos Por mais um sonho que passa Se eu te pego Cupido Acabo com a tua raça Luz de fogo Mar de prata E a saudade arde Ai, ai, ai E a paixão é uma cilada No vai bem da vida Luz de fogo Mar de prata E a saudade arde Ai, ai, ai E a paixão é uma cilada No vai bem da vida Luz de fogo Mar de prata E a saudade arde Ai, ai, ai E a paixão é uma cilada No vai bem da vida Chuviscando no canto do olhar Luz de fogo Fria, chuva fina de lágrima fria, chuva escando no canto do olhar Luz molhada na pele do dia, acordei vendo o tempo chorar Gota, gota, a tua ausência ainda vai me afogar E esse gosto de derrota na garganta A saudade é uma doença que dói devagar Dor de tortura chinesa, goteja tristeza no mesmo lugar Chuva escando no canto do olhar Luz molhada na pele do dia, acordei vendo o tempo chorar Chuva fina de lágrima fria Gota, gota, a tua ausência ainda vai me afogar E esse gosto de derrota na garganta A saudade é uma doença que dói devagar Dor de tortura chinesa, goteja tristeza no mesmo lugar No mesmo lugar Tristeza que não para de pingar No mesmo lugar Tristeza que não para de pingar No mesmo lugar No mesmo lugar A saudade é uma doença que dói devagar Pai de santo me falou Quem tem um não tem nenhum Em matéria de amor Quem tem um não tem nenhum Meu pai de santo é comedor Conhecedor do siriquitum É doutor dos mistérios Do amor que estudou cada caos Um coru É amante das filhas de um santo Quem tem um não tem nenhum É mato das filhas de Oxum Quem tem um não tem nenhum Em manejo tridente do eixo E futuca com a espada do Ogum Relampeja o trovão de Xangô E é banhado na luz do lorum É amante das filhas de um santo Quem tem um não tem nenhum É marido das filhas de Oxum Quem tem um não tem nenhum E é sangue Entre o homem e a mulher O amor é um bem comum Xangô Oxum Cada um é como é E afinal ninguém é um Deu na queda dos blues E o meu pai me falou Pai de santo me falou Quem tem um não tem nenhum Em matéria de amor Quem tem um não tem nenhum Meu pai de santo é Comedor Conhecedor do sirigu E é doutor dos mistérios Do amor que estudou cada caos Um coru É amante das filhas de um santo Quem tem um não tem nenhum É marido das filhas de Oxum Quem tem um não tem nenhum Quem tem um não tem nenhum E manejo o tridente do eixo E futucá com a espada do bum Relampejo o trovão de Xangô E é banhado na luz do lorum É amante das filhas de um santo Quem tem um não tem nenhum E é marido das filhas de Oxum Quem tem um não tem nenhum E é sangobum Entre o homem e a mulher O amor é um bem comum Xangô 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 Cada um é como é E afinal ninguém é um Deu na queda dos búzios Meu pai me falou Pai de santo me falou Quem tem um não tem nenhum Quem tem um não tem nenhum Quem tem um não tem nenhum Quem disse que matéria de amor Quem tem um não tem nenhum Quem tem um não tem nenhum Quem tem um, não tem nenhum Quem tem um, não tem nenhum Cruz de estrelas Apontando o sul, norteando a terra Talismã de luz no céu do planeta Punha brilhante rasgando a noite Da solidão brasileira Quem me dara Simplesmente estar e olhar as estrelas Sem pensar nas cruzes Ou nas bandeiras Quem der as luzes da via Galácteas iluminassem as cabeças E acendesse um sol Em cada pessoa E aquecesse o sonho E secasse a mágoa Esta terra é boa Ou este povo agita Não é à toa Que a gente voa Que a gente canta e acredita Que a gente canta e acredita Que a gente canta e acredita Simplesmente estar e olhar as estrelas Sem pensar Que a gente canta e acredita acreditar A CIDADE NO BRASIL 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 O RUMO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL